Oi gente, estou aqui para apresentar os 15 anos de Letícia, olha só como está vindo Ela não chegou ainda viu, olha aqui o banner dela, muito linda, uma princesa Olha os meninos aqui, Maria, Vivi, olha aqui Vivi, olha para mim Os convidados estão chegando, nós fomos os primeiros a chegar Olha o pai Está aí né Aqui está passando, olha, aquela criantinha, desde que nasceu, passando aqui na tela Deixa aí Esse dia não será possível sem a montagem Esté Lá vem ela, a debutante, mais comioca e comilona, e é mais linda também Deixa aí 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 Eu adoro Tem Meim Olá A joia da capitante E como toda brinca tem a sua joia Chamamos A joia da capitante 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 A capitante A joia da 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 capitante O Pai é Cação e Paz Liga, 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 Liga 5, 2, 3, 2, 3 Olha a gente aqui comendo bolo Todo mundo aqui no bolinho Olha a Maria, a Maria comendo bolo Vai Maria Amanhã lá comendo bolo A galera aí no bolo Nunca já comeu Olha a gente aqui